Quem resiste a essas delícias de festa junina? Uma tentação! É tudo gostoso! Tem gente que vai pra festa só pra comer, não é? Mas se você é do tipo que prefere comer em casa ou tem que levar, por exemplo, alguma coisa e nem se arrisca na cozinha, uma ótima saída é o kit junino. Ele surgiu na época da pandemia, lembra? E continua em alta. A Ludmila faz diversas opções. É ela quem prepara a comida e monta os kits. De sexta a gente vende de 150 a 200 e unitário mais de mil produtos. Eu vim aqui pra cozinha com a Ludmila pra mostrar a montagem dos kits juninos. Olha o tanto de coisa que vai no kit, ó. Tem pipoca, canjica, arroz doce. Gente, ó, já vai dando água na boca. Pé de moleque, bala de coco. Aqui dentro é o quê, Ludmila? Ludmila, olha aqui, gente, que maravilhoso. Não, além de tudo, são bonitinhos, né? Pequenininhos, assim. Aí tem também, ó, chocolate quente, quem resiste, né? Pamonha. Ludmila, e aí quando a pessoa encomenda um kit, você vai e coloca um pouquinho de tudo isso pra servir? Sim, um pouquinho de tudo isso e é bom que é um kit já montado, já que a gente consegue fazer, trazer alegria, né, pro cliente. Tudo começou na época da pandemia. Na época da pandemia. A gente cresceu através da pandemia. Tem três anos, quatro anos de loja e a gente só cresceu através da pandemia, porque isso foi uma coisa do nada. Surgiu a loja do nada e a gente foi trabalhando. Olha, eu não experimentei. Não sei dizer pra vocês o gosto, mas que tá bonito, tá? Faz sucesso? Faz sucesso, graças a Deus. Tá vendo esse docinho aí? É brigadeiro de paçoca. Hum, eu fiquei de olho nele. E pedi a Ludmila pra nos ensinar a receita. Olha que fácil. Anota aí. Uma lata de leite condensado, seis paçoquinhas de doce, uma colher de sopa de margarina, meia caixa de creme de leite. Misture tudo, leve ao fogo até dar o ponto de começar a soltar o fundo, sabe? Depois é só enrolar e passar na paçoca. Outro doce que não pode faltar em época de festa junina é a maçã do amor. Também é super fácil de fazer. Quem vai nos ensinar a receita é a Jade, chefe confeiteiro. Olha aí. Primeiramente, eu vou começar higienizando todas as maçãs na água corrente e depois eu já vou colocar elas pra escorrer. Lembrando que as maçãs tem que estar bem sequinhas pra não atrapalhar durante o processo. Agora eu vou usar palito de picolé pra espetar todas as maçãs pra já começar a passar elas na calda. Para a calda você vai precisar de 1kg de açúcar, 500ml de água, 2 colheres de sopa de vinagre de álcool e corante vermelho a gosto. Você vai levar a fogo alto até levantar fervura. Quando chegar nesse ponto eu vou começar a fazer o teste do palito. Vou pingar o caramelo dentro da água e se começar a formar esses cristalzinhos é porque já tá no ponto. Vou começar a caramelizar todas as maçãs e vou colocar elas pra cristalizar em uma forma untada com óleo. E então já vai tá pronta todas as suas maçãs do amor. É muito simples e prático e fica uma delícia e super combina com essa época do ano, né gente? Olha só a crocância. Bom, se você quiser arriscar já está com as receitas. Seja para comer ou até vender. Vai que se transforma em negócio como aconteceu com a Ludmilla. O que não dá é pra resistir a essas delícias, né? Boa demais, né? Oh, é coisa boa, né? Esse ano não fui em nenhuma festa junina ainda, mas vou fazer uma lista aí pra começar a frequentar algumas aí, né? Procura aí na internet, nas redes sociais. Tem várias festas juninas de escola, né? De igrejas, de bairros, de comunidades aí, ó. É muito bacana mesmo, né? Muito bom.